Agora pronto, era só o que me faltava essa bexiga parar de funcionar. Tá achando poucos os problemas que eu já tenho, hein? Funciona, vai, nojenta! Pior que a luzinha nem acende, deve ter pifado tudo. Quero ver como é que eu vou consertar isso. Ultimamente eu não tô tendo dinheiro nem pra comprar meia paçoca de um real, nem um pirulito people de dez centavos. Imagine comprar outro desse. Vou ter que vender três rins, e como eu só tenho dois rins, vou ter que roubar outro de alguém. Será que tem tutorial na internet ensinando como consertar? Vou pesquisar como consertar uma máquina empichada de buga! Vou é meter umas porradas pra ver se ela volta. Toma no queixo, segura essa na boga dos olhos. Olha, acendeu uma luz. Tu gosta de umas porradas, né? Dá logo sinal de vida, vai! Quem tá ruim? Você quer porrada? Toma, lapada na rachada. Você pede, eu te dou val... Lapada na rachada. Ih, tá gostoso? Vai, logo funciona! Ô meu...